Alô, bom dia, bom dia, bom dia, sábado. Gente, tá nublado, tá frio, quer dizer, tá fresquinho. Mas quando fica fresquinho, a primeira coisa que faz é meus pés ficarem congelados. Estão congelados. É o quê? Cinco pras onze. Vocês acreditam que eu tô sentada aqui, já tô arriada. Gente, como é que pode? Uma casa pequena, duas pessoas praticamente, né? Porque, claro que tem meus pets, tem a minha netinha. Que tá sempre aqui. Mas, geralmente, é só eu e o velho. Como é que no outro dia tem tanta coisa pra fazer? Ontem, eu limpei a casa, dei uma limpadinha, uma limpadinha assim, né? No VAP de VUPT, porque eu passei a manhã toda correndo com o médico, procurando medicamento pra minha neta. Correria de almoço, essas coisas, né? Aí, hoje, hoje eu já me levantei lavando o banheiro como deve ser lavado. Aí, dei mais uma geral no meu quarto. Porque, quando você vai tirando a roupa, eu tenho uma cadeira, é a cadeira que eu me sento pra gravar, geralmente. Aí, você pega aquela roupa e bota ali. Aí, você sabe como é que é. Eu acho que todo lugar tem uma... Tem sempre uma cadeira, sempre alguma coisa que você tira a roupa e... E eu não sou diferente, de jeito nenhum. E aí, você começa a juntar uma coisa daqui, uma coisa daqui. Não vou botar roupa pra lavar, porque o tempo tá desse jeito. E tá prometendo muita chuva pra esse final de semana. Tá prometendo muita chuva pra esse final de semana. Não com alagamentos. Não com alagamento. Mas é muita chuva. Aí, me sentei aqui um pouco pra assistir. Porque o jornal de hoje é tudo que passou durante a semana toda, né? Aí, dei uma volta na internet. Sobre a morte do Naim. Agora, já estão querendo botar a culpa na mulher dele. Na ex-mulher. Diz que a mulher foi embora, mas não foi. Diz que antes de ir, deu alguma coisinha pro Naim. Então, menina do céu. Olha, isso ainda vai dar muito pano pra manga. Porque ele sempre tem alguma coisa pra... E agora, minha gente, eu vou preparar o almoço. O que que eu vou fazer? Tá descongelando. Uma carne de porco. Uma carne de porco. De poico. Não comprei do William, não. A carne de porco. Comprei semana passada no açougue. Estava na promoção por R$ 9,90 o quilo. É pernil. Porque, geralmente, o pernil é mais barato, né? A costela, não. A costela é mais cara. Adoro uma costelinha de porco. Gente, vocês não sabem. E eu me esqueci de tirar do freezer ontem. Tirei hoje de manhã. Tá ali a bichadura, né? Aí, vou botar no micro. Vou descongelar um pouco no micro. Vou fazer ela meia fritinha. Vou fazer uma polenta. Uma polenta bem molezinha. Bem... Vocês não têm noção, né? E saladas. Gente, eu fiz compra da semana, né? Tipo batata inglesa, cenoura. Coisas que eu comprava, assim, 2 quilos. Pra semana toda, eu comprei um quilo. E olhe lá. A batata inglesa, minha gente, R$ 12,90. A cebola, R$ 9,90. Se bem que esse mercadinho daqui, minha filha, mete a unha na gente. Aí ele mete. Salsinha, mas nem pensar em comprar. Gente, a salsinha, você é 4 ou é 5 talinho de salsinha, uns 3 talinho de cebolinha, R$ 4,99. Eu não posso comprar isso aí. É muito caro. Alface, minha gente. Alface. Você conta as folhas, R$ 6,00. R$ 6,00 alface. Também não compro. Não dou meu dinheiro. Aí, o que que tava baratinho? O repolho, né? Mas um repolhinho assim, pequenininho. Tava R$ 1,99 o quilo, né? Aí eu comprei um repolho. Um repolhinho pequenininho. Acho que não deu nem um quilo. Ou que deu um quilo. Sei lá. Mas as outras verduras, verde, não dá pra comprar. A batata também. A batata, cara. O tomate. Gente, você... Não sei nos outros lugares. Aqui tá sim. Tudo a preço de ouro, né? Agora, eu acredito muito que seja muito exploração. Dos donos de mercado. Porque não tá pra tudo isso, não, né? É como o arroz. É como o arroz. Muita gente... Ai, botou o arroz lá em cima, né? Aí estão achando ruim que o governo federal comprou um arroz aí de leilão pra botar a R$ 20,00 os 5 quilos nos mercados. Aí teve uns espertos porque tem sempre uns espertos, né? Não defendo ninguém. Não tô aqui pra defender ninguém. Que quiseram fazer o leilão com o preço lá em cima. O governo simplesmente disse não. Nesse valor aí eu não quero, né? Mas é como eu vi até numa reportagem. Realmente o arroz tá caro. Mas aí você faz... Um dia você faz um arroz, outro dia você faz uma massa, outro dia você faz uma polenta, outro dia... E assim vai pra nunca deixar faltar. Porque assim, ó... Eu faço uma comidinha pros meus pets, né? Porque eles não comem, são muito frescos. Eles são do tipo que não comem e não comem qualquer coisa, não. Eu faço muito o guisadinho, a carne moída, com arroz, tipo Maria Isabel. Vocês não tem noção como eles enjoaram. Essas duas periguete, elas olham, aí ficam me olhando e olham pro prato, ó. Como que diz assim, eu não quero isso, todo dia é isso? São exigentes. Meninos... Ah, Kira! Eu inventei, gente, de misturar sachê, sachezinho, com ração, na ração da Kira. Aí, de vez em quando, eu boto um sachê e ela come aquilo ali, tudo. Come aquela ração toda. Chega... Só falta lamber o prato. Só falta lamber o prato. Mas ela agora, se acostumou, se eu boto a ração pra ela e não boto o sachê, ela fica com fome o dia todo. Ela fica com fome o dia todo e não come a ração. Peraí, ainda que eu vou baixar ali o fogo da... do peitinho de frango que eu tô cozinhando aqui pros pets. ontem eu comprei... ontem eu comprei... peito de frango com osso, né? Aquele osso que é mais barato. É 12 reais o quilo. Aí você compra um peito de frango, sai 12, 13 reais. Mas só que... é um peito bem grande. Só que esse peito eu cozinho hoje e dá pra hoje amanhã. Aí o que que Maduzinha faz? Isso é... pro noni e pras duas periguete. Eu desfio esse frango, misturo com um pouquinho de arroz e dou no pratinho pra cada um. porque eu tenho que desfiar. O noni que é o pudo é o mancebo do meu marido. Esse enquanto tem as periguete que são meus mancebo o noni é o mancebo do meu marido. O noni ele tá caindo nos dentes. É. Ele tá meio banguelo. Tu vê, né? A bebê tinha... A bebê tinha o quê? 17 pra 18 anos. A bebê tinha todos os dentinhos, minha gente. O noni o noni tá com uns 13, 14 anos. O noni tá ficando banguelo. E é exigente também. Não é qualquer coisa. Ele gosta muito de bifinho, né? Vocês sabem que eu sempre compro bifinho. O bifinho agora eu tenho que pegar o bifinho e picotar pra ele comer. A bolachinha Maria não sei como. Ele esfarela. Ele mesmo esfarela toda a bolachinha e depois vai comer o esfarelo. O... Bom, ele não gosta muito de guisado. É fresco. É fresco. É... Aí você eu desfio o franguinho além de desfiar eu ainda picoto assim. gente, olha, é... É... Depois do meio-dia, depois que a gente almoça, ou às vezes eu boto antes do almoço, eu tenho... Eu passo assim, ó, é... Quase uma hora quase uma hora pra arrumar o almoço dos donzelos todinhos, fora a Luna que é a cachorra da minha filha que todo mundo conhece. A Luna, ela tá muito gorda, a Luna. A Luna, eu acho que deve estar com uns 30 quilos, né? A Luna tá velhinha. A Luna tá mancando de uma perna como todos vocês sabem que ela teve um problema danado. Ela fez cirurgia depois problema de coluna, né? Aí a Luna senta aqui na área me olhando, esperando um pratinho de comida. Gente, eu boto, como é que eu vou ver a bichinha deitada de bra... Ela cruza os bracinhos assim e fica me olhando vendo eu dar comida pra todo mundo. Como é que eu não vou dar uma comidinha pra ela? Eu tô errada? Tô. Tô muito errada, né? Mas eu dou só um pouquinho, assim, só pra ela dizer assim, ah, eu também ganhei. Eu também ganhei, né? E aí, assim, é meu dia, né? Aí, depois de tudo isso, geralmente, na semana, é o que eu faço. De manhã, me levanto cedo, porque assim, quando tá no inverno, inverno assim, frio, eu e meu marido, nós botamos papelão e jornal aqui, na cozinha, né? Porque de noite, se eles sentem vontade de fazer xixi, eles fazem no jornal de manhã, a gente junta tudo, passa um pano e tá tudo limpo. Então, assim, começamos limpando tudo, todo o jornal, passando pano na casa, limpando, desinfetando, aí é o café, aí já vem uma roupa pra lavar. Gente, a dona de casa, eu adoro fazer minhas, adoro fazer meus, meus, é, meu trabalho de casa, adoro, é, lidar com meus bichinhos, adoro fazer, é, eu me sinto útil, eu me sinto útil, eu me sinto viva, né? Eu acho que você também. Madu, por que esse vídeo? É um bate-papo com vocês, é, contando como é o meu dia, tem muita gente que tem curiosidade de saber, acha que Madu Prado é só fofoca, não. Madu Prado, atrás de uma tela, tem a sua vida, né? tem as suas, tem as suas preocupações, tem as suas alegrias, tem as suas tristezas, né? Porque, queira ou não queira, eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu, passei muito sufoco, quando a água estava aqui a 200 metros da nossa casa, sabe? Porque, pra lá, gente, teve muita gente que perdeu tudo também aqui na minha rua e por muito pouco, eu acho que é obra divina, foi Deus que, que, sei lá, mais uma vez, me deu a chance de dizer, ó, a sua casa vai se livrar, porque eu não me esqueço do livramento que Deus me deu daquela árvore não ter caído em cima da minha casa. Deus é Pai, é poderoso, é por isso que eu digo, eu tenho muita fé em Deus. E é isso aí. Agora, vou sair da frente desta tela, vou preparar a minha carne de porco, né? Não comprei do William Oliveira, eu comprei do açougue. Vou fazer uma polenta, vou depois deixar o franguinho deles cozinhar pra mim depois de desfiar, vou ali ver como é que tá minha netinha, que graças a Deus desde ontem ela tá no antibiótico, né? E minha filha daqui a pouco chega, porque ela trabalha de manhã, ela trabalha das nove até a uma, né? Mas ainda é onze e dez, preparo o almoço pra na hora que ela chegar ela almoçar também, e é assim. Tá bom? Mais tarde eu volto com alguma fofoca, tô observando algumas coisas boas, boas pra contar pra vocês. Tá bom, minha gente? Um bom sábado, um bom fim de semana, tô desejando um bom fim de semana, mas eu volto. É só pra não esquecer, porque se eu me esquecer do próximo, eu já desejei agora. Tá bom, minha gente? Fui, um beijo bem grande pra vocês, e até mais tarde. tchau, tchau. 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 Tchau.